Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui pra mais uma leitura, mas dessa vez vai ser super especial. Sabe por quê? Porque dessa vez a gente não vai ler o livro de outra pessoa, a gente vai ler o meu livro novo. O seu livro novo que foi você que escreveu, né meu amor? É. Ó, a gente não vai publicar, mas eu vou guardar um de recordação pra mim. A mamãe vai mandar publicar um só, né? E ó, o nome do livro é Na Hora do Sobre. Espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no meu canal, porque ajuda a gente a fazer novos livros e também, sabe o quê? Novas leituras. Novas leituras. Vamos abrir a capa? Na Hora do Sobre. Escrito e editado por Manuela Camargo, Botânio e García. Eu? Meu maçadinho. Meu nome é Salomão. Mas me chamam de Small. Isso mesmo, Small. E adivinha, por que sou pequenininho? Tenho uma índrome rara. E por isso, não cresço. Sou o menor da turma, sou o menor de casa, o menor da rua e assim vai. Ha, 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 ha. Mas não tem problema. Minha mãe sempre fala, pequeno por fora e gigante por dentro. E assim eu me vejo. Na sala, todos querem ser meus amigos. As professoras sempre me elogiam. Tiro grandes notas... Notas nas provas. E gosto de ajudar a todos. E em casa, ajudo meus irmãos mais novos. Mais novos, mas não menores. Ha, 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 ha. E sabe qual a hora que eu mais gosto? Na hora do sono. Aquele momento que todos deitam e apagam as luzes. É nessa hora que tudo acontece. Sou viajante do espaço. Já passei por todos os planetas do sistema solar. E o que mais me identifico é com o Mercúrio. Mercúrio? Mercúrio. O menor e o primeiro da ordem dos planetas do sistema solar. Sou um super-herói da galáxia. E quando acordo, faço pequenas coisas no planeta Terra, mas que fazem grande diferença. Ai, filha, que livro lindo. Ficou muito bom, viu? Contra a capa. Vamos voltar para o pessoal ver o livro novamente? Sim. Olha só, gente. A mamãe super-orgulhosa aqui, mostrando o livro para vocês. Não sei o que eu estou fazendo dessa vez. É a mamãe com controle. Não é? É, amor. Na verdade, o controle está aqui. Ficou muito bom, viu, Manuela? Parabéns, tá? Obrigada. Parabéns. Pede para o pessoal se inscrever no seu canal e, quem sabe, a gente consegue escrever mais livrinhos, né? É. Certinho? Olha a frente da capa. Ficou muito bom. Vamos dar tchau para o pessoal, então? Tchau, tchau. E um beijo, beijo, beijo. Beijão. E até o próximo vídeo. Vídeo.